Este é o Juvenal. A diferença entre o Juvenal e o jovem normal é que o Juvenal tem cara de whisky. Tudo porque um dia foi sair com os amigos e para não dar parte fraca, bebeu o que não devia nem gostava. A decisão saiu-lhe cara, porque a cara já não saiu. A coisa estava feia quando o Juvenal conheceu a sua cara metade. Tuxa. Uma estudante com cara de chote. Mas a Tuxa e o Juvenal são um caso especial. Já tu, pelo sim, pelo não, pede beirão. É a tua cara. Licor beirão. Licor de Portugal.